Segundo dados do Instituto Doméstica Legal, no ano passado o Brasil registrou um número recorde de trabalhadores domésticos, mais de 6 milhões de pessoas e a maioria sem carteira assinada. Representantes da categoria dizem que não tem muitos motivos para comemorar, já que ainda há muito a ser conquistado. E a gente vai ver agora uma reportagem sobre esse assunto, vamos conferir. Para ilustrarmos um pouco da realidade de diversas lutadoras, mulheres guerreiras, que profissionalmente se dedicam a cuidar de lares em todo o Brasil, vamos contar o exemplo de duas grandes mulheres. Santa Zita de Luca viveu na Itália durante o século XIII e com sua humildade soube comunicar as riquezas de Deus. Foi uma jovem doméstica e por isso, no dia de sua festa litúrgica, 27 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Empregada Doméstica. A senhora Creuza Maria Oliveira é um exemplo de perseverança e garra. Começou sua profissão como doméstica bem cedo, assim como Santa Zita, e hoje, com mais de 60 anos de vida, ela tem participação direta nas conquistas dos direitos trabalhistas dessas profissionais de nosso país. E eu comecei a trabalhar como doméstica aos 10 anos de idade, no interior da Bahia. Comecei como babá, né? Uma criança cuidando de outra criança. E a minha vida toda eu sempre trabalhei de doméstica, né? Na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade. Hoje eu estou aposentada, né? Já consegui me aposentar, mas continuo na luta da militância. As várias lutas que envolvem os direitos das empregadas domésticas são defendidas com garra por Creuza e por várias outras mulheres atuantes em movimentos sociais que acabam discutindo outras pautas importantes, como o combate ao racismo e a violência contra a mulher. Hoje, as trabalhadoras têm direitos, né? Conquistou direito importante. As trabalhadoras domésticas hoje têm FGTS, hora desta, edicional noturno, tem o FGTS, o seguro desemprego, né? Mas ainda, infelizmente, o local de trabalho é privado. E nesse lugar privado não tem como ter fiscalização no local de trabalho. E aí é que acontece as várias violências nesse local que é privado, que dizem que ele é privado, que é o lar, é inviolável, né? Mas nós sempre dizemos, deveria ser público. De acordo com o Papa Francisco, a fé está atenta à realidade e não deve deixar ninguém viver na periferia da indiferença. A juventude operária católica foi a responsável por promover os primeiros passos para a conquista dos direitos das empregadas domésticas aqui no Brasil e a realizaram o Encontro de Jovens Empregadas Domésticas em 1960, que resultou na criação de uma associação profissional para esta classe operária. Segundo dados do Instituto Doméstica Legal, em 2020, o Brasil registrou um número recorde de trabalhadores domésticos, mais de 6 milhões de pessoas e a maioria sem carteira assinada. Creuza comenta que já foram muitos os direitos conquistados por sua classe operária, mas que ainda é possível avançar. E as trabalhadoras domésticas é uma categoria que constrói o país, contribui para a economia do Brasil e mundial, mas ela não é vista como tal. As pessoas dizem que trabalho doméstico não gera lucro para o patrão. E nós dizemos, nós geramos saúde, educação, limpeza, bem-estar e repomos a força de trabalho do outro ou da outra trabalhadora que sai para trabalhar, buscar suas riquezas fora de casa e deixa alguém cuidando da criança, cuidando da casa, cuidando dos idosos, da comida. Então, essa profissão é muito importante. E é preciso que a gente esteja dizendo, temos sim direitos, somos cidadãs brasileiras e temos que ser respeitados. São profissionais importantíssimas, viu? E a gente vai falar um pouco mais sobre os direitos e entender a luta de centenas de mulheres brasileiras que lutam por igualdade no mundo do trabalho com a Ieda Leal, que é coordenadora nacional do movimento negro unificado. Então, a Ieda está aqui com a gente já. Bom dia, Ieda, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia. Eu agradeço o convite. É um dia, de fato, para a gente não comemorar, mas que bom estar aqui conversando com vocês para a gente dar mais consciência para as pessoas do país, para quem está nos assistindo, a chance de dizer o quanto essa profissão é importante, o quanto nós precisamos de ajuda para continuar fazendo a diferença no sentido da valorização dos seres humanos no nosso país. Com certeza, Ieda, esse é o nosso objetivo, né? Essa conscientização para essa valorização realmente dessa profissão. Olha, eu vou começar aqui com a pergunta, lembrando que o Wilker Oliveira está com a gente também lá na casa dele e ele vai começar com algumas perguntas daqui a pouco também. Ieda, são décadas aí de lutas, né? Para chegar a esse momento aqui que o trabalho doméstico possui alguns direitos, né? Foi necessário aí percorrer um longo caminho, né? Quais foram os marcos aí de conquistas na história da classe? Conta para a gente alguns aí que você se lembra. Retirar essas trabalhadoras, a maioria mulheres, nós temos também um número significativo de homens, mas de mulheres, de jovens e crianças nessa situação de dar visibilidade para essa situação e cobrar a correção. Quando as mulheres negras, elas decidem da organização através do sindicato, é fundamental, porque existe toda uma pressão de uma sociedade que se diz não racista, diz que já aboliu a escravidão, mas olha para aquela figura daquela mulher naquela casa e não garante os direitos mais simples, que é do descanso semanal, da carteira assinada, das férias, né? Da substituição, do direito a ir ao médico, né? De ter a sua saúde também preservada. Então, o que é que acontece? Quando nós temos essa organização, existe toda uma classe que se organiza, mas também tem toda uma tentativa da sociedade de dar retirada de direitos. Isso faz com que a gente lute mais, se organize mais, pense mais, converse mais umas com as outras para saber que tem alguns direitos que estão sendo retirados. Nesse sentido, historicamente, nós, mulheres negras, estamos no mercado de trabalho há muitos anos, há muitos séculos, desde que nós viemos para este país. Primeiro no sentido da escravidão, do trabalho sem pagamento, não houve até hoje reparação, e depois da abolição com os nossos trabalhos feitos nas casas com salários absolutamente absurdos e, às vezes, até sem receber. Às vezes, até sem ter direito a viver. Então, para nós, esse símbolo da carteira assinada, dos direitos preservados, como qualquer outro trabalhador, ele é fundamental. Fundamental. Ieda, bom dia para você. Queria que você mencionasse aí para a gente quais foram, quando começou aí a sua luta contra a sua luta, a sua militância por essa causa que é tão importante? Sim, eu sou militante do movimento negro unificado desde os meus 20 anos de idade. Assim que eu entrei na universidade com 19 anos, eu comecei a militar no movimento negro unificado que hoje completa 43 anos de idade. A minha militância, lógico que organizada no movimento, foi essa. Mas, desde pequena, sou de uma família, meus pais e minha mãe, minha mãe e meu pai, eles tiveram seis filhos, eu sou a quarta filha. Nós sempre tivemos a possibilidade da discussão e de como enfrentar o racismo na sociedade. Meu pai, um homem, um servidor público, decidiu que os filhos deveriam estudar. Nós estudamos, fizemos a universidade com muita dificuldade. Ele trabalhando o dia todo e minha mãe em casa e estudando à noite. Ele formou, ele foi advogado por muitos anos, ele hoje já está entre nós. Mas nos possibilitou essa militância, essa intervenção. Eu, muito jovem, já militava na comunidade de onde eu morava e depois na escola, na liderança da organização das festas, nas escolas, dos marcos das datas comemorativas e também dentro no ensino, no ensino, hoje não tem, mas foi a quinta série, eu pude ter a oportunidade de me organizar no centro cívico da escola, da colégia estadual Olavo de Lá. Nesse momento, eu percebi o quanto nós poderíamos nos organizar enquanto estudantes. Nós participávamos do centro cívico, naquela época era chamado centro cívico, e depois na organização dos jogos, organizando os jogos dentro da escola, mas participando também dos jogos fora da escola, tendo a possibilidade de ter participado de jogos interestaduais, na militância também, na organização desses jovens. Com essa organização, eu pude me organizar também fora da escola e em outros grupos que reivindicavam essas questões todas, para nós estudantes, para nós moradores do bairro, para a melhoria da cidade e depois, concretamente, na universidade, eu continuo nessa organização e na militância do movimento negro unificado. Hoje eu sou coordenadora nacional do movimento negro unificado, mas antes na militância, indo para as comunidades, nós tínhamos uma ocupação chamada Emílio Pógua, depois trabalhando também aqui, na Vila Mutirão, em outras comunidades do setor universitário e em vários outros locais. E fazendo uma outra questão que, para mim, foi super importante, atuando na educação e alfabetizando as pessoas. Trabalhei como alfabetizadora da profissão, mas também tivemos muitos grupos de estudos pelo estado de Goiás e em Goiânia para a alfabetização, porque a gente queria possibilitar que o domínio da leitura para essas pessoas pudessem também servir para o empoderamento, para a aquisição do conhecimento, logicamente, do seu tipo de eleitor, da sua carteira de identidade, do seu diploma, de seguir estudando também nas escolas no sentido regular. Então é um pouco da minha história, essas palavras. É uma bela trajetória, parabéns, Ieda. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seguinte, a categoria das trabalhadoras domésticas é uma das mais expostas a baixa remuneração, ao assédio moral, ao assédio sexual também, muitas vezes, dentre outras situações. Como é que a história do Brasil contribuiu e contribui para essa realidade? O racismo, ele contribuiu enormemente para essa perpetuação dessa relação de exploração às mulheres negras, as mulheres negras no seu corpo e as mulheres negras no seu corpo enquanto trabalhadoras servindo a casa de dia e à noite, sendo absolutamente violentada pelos algodes dos seus patrões. Isso é uma realidade relatada por muitas mulheres em vários depoimentos que a gente colhe e que essas mulheres se sentem violadas no seu corpo. E as pessoas acham que essa escravidão feita dessa forma no país, ela possibilitou os brancos ricos, donos das fazendas por todo o país, eles acharam que eles eram donos absolutos da mercadoria, considerados, nós considerados, nós negros considerados como mercadoria. Isso é muito ruim, isso a gente vai precisar, sempre que está conversando, discutindo e apontando quanto isso é perverso, quanto o racismo resulta em crimes de violação coletivas e violações individuais. Então, essa possibilidade da retirada da humanidade, da possibilidade de vida dessa mulher dentro dessas casas, faz com que a gente tenha uma sociedade que pensa o tempo todo que tem que explorar, que não tem que pagar pelo serviço. Que o que nós estamos fazendo, nós temos que fazer o tempo todo, sem direito a descanso. Nós tivemos, ano passado, o resgate de uma senhora que depois de 38 anos, ela foi resgatada em uma casa de pessoas da classe alta, branco, professor universitário, que explorava esta mulher. Isso não era um segredo para a sociedade, mas ninguém fazia nenhuma intervenção. Ela precisou tomar algumas atitudes, pedir socorro, o Ministério Público foi lá e a retirou dessa casa que ela vivia em total escravidão. A cama de dormir era um colchão, o local não tinha ventilação e ela não podia parar de trabalhar. Ela não tinha direito de parar de trabalhar. Ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite, servindo esses patrões. Essa realidade é uma realidade ainda que existe no país, porque nós tivemos há pouco tempo uma senhora de 78 anos, Maria, no Rio de Janeiro, também resgatada. Então nós temos uma sociedade que acha-se no direito de querer ter direito aos nossos corpos. E isso a gente precisa lutar contra. Isso é muito ruim. Então isso leva a um crime, a violência contra as mulheres negras trabalhadoras domésticas dentro dessas casas e elas ficam muito à mercê dessa situação. E existe aquela outra situação de precisar levar o dinheiro para comprar o alimento, pagar o aluguel dessas pessoas. Então a gente fica num conflito muito grande. Eu preciso do serviço. Eu não preciso é da exploração. Eu não preciso é da exploração sexual e nem da exploração da pessoa que leva ao esgotamento. Uma trabalhadora doméstica, no final da sua jornada de trabalho, no final de semana, ela está absolutamente esgotada, porque ela faz todos os serviços da casa sem interrupção. Isso é exploração. Então nós precisamos interromper esse ciclo. É um trabalhador que tem que ter respeito. Hora de trabalho, hora de descanso e receber, no mínimo, o salário mínimo pelo seu tempo de trabalho e ser respeitada nas suas horas de voltar para a sua família. Então, pelo que você mencionou aí, essas são as principais reivindicações dessa classe trabalhadora, né? Esses direitos básicos que têm que ser garantidos, né? Exatamente. Os direitos básicos do ser humano estão previstos na legislação. Nós temos uma Constituição que nos protege. E a gente precisa incentivar essas trabalhadoras. Aqui em Goiás, nós tivemos um trabalho e estamos retomando agora. Creuza é uma das pessoas que tem nos ajudado a retomar os trabalhos para a gente fazer a verificação de como está a realidade das trabalhadoras domésticas no estado de Goiás, especialmente em Goiânia. Nós vamos fazer um trabalho junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público, com a organização das domésticas também. E nós vamos também fazer uma outra situação, cobrar uma outra situação, que é pesquisar esses índices do trabalho escravo no interior do estado de Goiás. Nós somos um estado agropecuário. Nós temos muitas fazendas, muitos locais de trabalho. e nós precisamos verificar se esses trabalhadores também estão sendo tratados como trabalhadores e tendo os seus direitos todos respeitados. Nós vamos fazer essa jornada desse 2021 de forma muito diferenciada por conta da pandemia, mas vamos fazer. Agrava muito o trabalho das pessoas dentro das casas por conta da pandemia, porque existe um número maior de pessoas trabalhando em casa. E essa doméstica tem trabalhado e tem sido com muita dificuldade, não tem sido preservado o seu direito de não trabalhar para cuidar da sua vida, para não morrer, para não pegar o Covid, para não ter esse tipo de situação também levada para a sua casa e ter seus filhos, a sua família vítima da pandemia nesse 2021. É um outro cuidado que nós temos que ter também. Com certeza, Ieda. E fala para a gente um pouquinho mais sobre essa questão da fiscalização. Você acha que ainda falta muito, principalmente por parte dos órgãos públicos, você disse uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. Como é que acontece essa parceria? Vocês têm tido mais trabalho, às vezes, para organizar essa fiscalização? Falta fiscalização, Ieda? A fiscalização, quando acontece, desses dois casos que eu relatei, foi absolutamente precisa. Na questão da exploração da escravidão, do trabalho na zona rural, fica muito mais fácil. Quando é das domésticas, nós precisamos ter situações de observação e nós não podemos entrar na casa, nós precisamos dar das denúncias para formalizar para o Ministério Público, para que ele possa fiscalizar. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Nós vamos fazer uma grande campanha através das redes sociais, dizendo dos direitos das domésticas, para que elas possam saber disso. E nós vamos, e a Federação tem esse trabalho no Brasil todo, dessa divulgação do trabalho. Nós vamos incentivar mais esse trabalho e vamos organizar para a gente levar as denúncias que chegarem até nós, para que elas possam ser apuradas e pedir para que possa haver, de alguma forma, essa participação melhor no nosso Estado. Nós precisamos fazer isso. Existem algumas denúncias que nós já vamos oferecer para o Ministério Público, dessa forma da parceria, para ter cuidado com as mulheres negras que trabalham como domésticas no Estado de Goiás e no país. Nós vamos pegar tudo que a Federação já tem de tecnologia para detectar essa situação, vamos organizar as domésticas no local em que necessariamente precisa ser organizado, que são os sindicatos, né, das empregadas domésticas, e vamos estar chamando a atenção para esta situação, para corrigir isso. As pessoas têm o direito de trabalhar e de serem respeitadas. Nós não podemos ter, em 2021, tanta violência contra o povo negro nesse país. Isso é um absurdo e nós temos que lutar contra o racismo organizadamente, sistematicamente. Tá certo. Dá tempo de mais uma pergunta, Maria? Dá sim. Eu queria que você fosse breve na resposta, Ieda, porque o nosso tempo está acabando. Na sua opinião, há perspectiva da gente que essas reivindicações que você mencionou aqui ao longo da nossa conversa possam ser conquistadas? Você acha que falta muito ainda? Nós não podemos comemorar, falta um pouco, mas a gente tem uma coisa, um ingrediente que é muito bacana, é a conscientização das pessoas. Nós temos hoje a possibilidade de conversar, de ter a educação, a saúde, vários órgãos do nosso lado nos ajudando, mas a condição da conscientização das mulheres hoje é diferenciada. Nós estamos no crescente de tomada de poder, de resolução, para a gente ter condições de cuidar das nossas vidas, dos nossos corpos, das nossas famílias, com uma grandeza muito grande. E isso fortalece. Então, hoje é dia de reafirmar a nossa possibilidade de organização e de luta das trabalhadoras domésticas. Isso é muito, isso é concreto. Isso é bacana. A gente pode comemorar isso. A certeza da luta e da punição contra os violadores dos nossos direitos. Legal demais. E a gente fica muito feliz em ter esse espaço aqui com a sua presença realmente para falar sobre isso, para conscientizar realmente as pessoas sobre o assunto. Tem muita gente aí que acha que isso não acontece ainda, que essa falta de respeito não acontece. Então, é bom que você esteja aqui conosco. Muito obrigada pela presença e pela conversa. Eu que agradeço. Esse foi um santo café, no sentido da gente poder contribuir para a conscientização da população no país todo. Um grande abraço e contem sempre conosco. O Movimento Negro Unificado na luta sempre. Tá bom, Iedo. Um grande abraço para você, viu? Fica com Deus. Um beijão.